Precisa, me sentiu com vocês, Alain de Souza, bate o bracinho Alain, segura nesse touro Alain, pega o compasso, encontra o início da montaria, Alain de Souza, vai parar no touro galera, palmas a ele de Minópolis! Alain de Souza, me dá o bater São Paulo! Cinco tolos montados, quatro com sucesso, embora o touro não tenha o quesito giro, ele não vai ter uma grande nota, o touro demora para rodar, aliás ele não roda, o importante desse esporte é vencer o animal, e isso Alain fez, Alain de Souza! Vamos ver os números, 78 pontos e meio, mas ele é o campeão da Divina Espor 2019, é o campeão, ele é o campeão da Divina Espor, Alain de Souza!